Oi gente, bem-vindos ao canal Flávia Mundel. Hoje a receita é o de um bolo de laranja maravilhoso, sem açúcar, sem glúten, sem lactose, que vai impressionar vocês com o resultado, tenho certeza. Mas antes, dá o like aí no vídeo, se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Então, vamos começar? Vamos começar no liquidificador, colocando as laranjas, que você vai descascar, tirar a parte branca e as sementes, para não amargar o seu bolo. Os ovos, o óleo, que é um terço de xícara ou 80 ml, eu estou usando de girassol, raspas de duas laranjas e o xilitol, que é meia xícara de xilitol. Se você gostar menos docinho, você coloca um terço de xícara. Vamos bater por dois minutos. Se o seu copo de liquidificador for grande, você pode fazer tudo no liquidificador. Como o meu é pequeno, eu vou passar aqui para a tigela, para dar continuidade na receita. Vamos adicionar agora a farinha de arroz. Damos uma misturadinha. Depois, adicionamos a farinha de amêndoas, que você pode substituir por farinha de aveia. E por último, o fermento em pó. Aí você dá uma rápida misturada e já vamos colocar na forma, né? Que tem que estar untada e enfarinhada. Essa minha aqui tem 20 de diâmetro por 7 de altura, tá? E levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 40 minutos. Agora nós vamos fazer a geleia de laranja. Uma caldinha de laranja para pôr por cima do bolo. Não é obrigatório, assim, é opcional, tá? Mas isso aqui dá todo um tchan no bolo, fica bem gostoso, gente. Então, é facinho. Você coloca a laranja picada, o xilitol e a água na panela. Dá uma misturadinha e não mexe mais, não. Deixa ferver e aqui até reduzir. Aí você vê que ficou pouquinho a água, né? Eu deixei reduzir bastante, né? Deu para cozinhar a laranja um pouquinho e apurar, né? A calda aqui com gostinho da laranja. Aí você espera esfriar um pouquinho. Se quiser também pode já colocar quente também em cima do bolo. Bom que ele absorve a calda. E olha que lindeza, gente, esse bolo. Vamos colocar a nossa caldinha de laranja por cima. Esse bolo, gente, ele fica muito fofinho. Fica, assim, muito aromático, com gosto de laranja, assim. É perfeito esse bolo, gente. Ele não tem defeito. Então, você não pode deixar de fazer. Olha o resultado desse bolo. Nossa, fica incrível, né? Nem dá para acreditar que não tem farinha de trigo. E sem açúcar ainda, gente. Olha que beleza. Ele fica muito leve, muito gostoso. Façam que vocês não vão se arrepender, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.